Música Está no ar, o Jornal Regional Estamos chegando com a edição de final de semana do Jornal Regional Trazendo notícias das cidades e do país e vamos direto aos destaques de hoje Em Teresópolis, Câmara recebe o comunicado do TRE sobre cassação do mandato do vereador Gustavo Simas Após troca de tiros, PM prende bandidos que assaltaram Secretaria Municipal em Cabo Frio Em Magé, programa Remédio em Casa auxilia aos que precisam Iniciando mais uma edição do Jornal Regional Trazendo para você o que é notícia na sociedade e no país Agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa De imediato vamos falar hoje de Teresópolis A Câmara Municipal recebeu na sessão desta quinta-feira O comunicado do Tribunal Regional Eleitoral Onde está ressaltado a manutenção da decisão em instância anterior Que caça o mandato do vereador Gustavo Simas Vale lembrar que o vereador em si não está sendo processado por irregularidade Mas deverá perder o mandato em virtude de possíveis irregularidades cometidas pelo seu partido na época O PSL, que hoje está unido ao DEM e formou assim o União Brasil Gustavo Simas inclusive é candidato a deputado federal e teve seu registro deferido Não há nenhum obstáculo específico contra a pessoa do vereador Mas o partido é acusado de nas eleições de 2020 Ter feito uma fraude na questão das candidaturas femininas Colocando uma mulher que havia desistido da candidatura Com isso eles teriam que retirar também alguns candidatos homens O partido acabou ignorando, segundo o entendimento da justiça eleitoral O pedido da candidata desistente Manteve o seu nome Ela teve votação zerada E depois ela questionou isso E motivou, através dos partidos também interessados em obterem a vaga Como por exemplo o PP, Partido Progressista Uma ação contra o PSL A decisão do Tribunal Regional Eleitoral Define como nulos todos os votos do partido E determina a nova recontagem dos votos Sem os votos do PSL Dentro disso é possível que nos próximos dias seja anunciado O André Dugais do PP como novo vereador de Teresópolis Falando ainda da cidade Trabalhadores dos setores de alimentação e hospedagem Recebem reajustes de 9% na folha de pagamento a partir do meio de setembro Esse aumento é retroativo a 1º de agosto O piso salarial da categoria passa a ser de R$ 1.400,10 A convenção coletiva entre os sindicatos patronal e de trabalhadores Foi homologada pelo Ministério do Trabalho Segundo o sindicato da categoria O acordo garantiu também um benefício social Que será pago pelas empresas para os trabalhadores E garante consultas médicas online Atendimentos, auxílio e natalidade Entre outros benefícios Segundo o presidente Do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Teresópolis Bruno Rosa e Silva É uma vitória importante para o setor Segundo ele é uma grande alegria Poder garantir esse reajuste Aos trabalhadores Falando também de Teresópolis A Secretaria de Saúde Divulgou o resultado do exame microbiológico Da qualidade da água Realizado esta semana em 13 fontes da cidade Pelas amostras coletadas e analisadas Pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água Para Consumo Humano As fontes Amélia, Sete Tanques, Taumaturga e Tijuca Estão impróprias para consumo O monitoramento das fontes da cidade É feito por equipe do programa Vigia Água Setor ligado à divisão de vigilância ambiental Da Secretaria de Saúde Acompanha a determinação do Ministério da Saúde É feito de forma periódica Afim de garantir que a água consumida Pela população Atenda ao padrão e normas estabelecidas Na legislação vigente Falar agora de Magel O programa Remédio em Casa Tem facilitado a vida de pacientes Com doenças crônicas Um novo momento da saúde Porque a atual gestão tem se penhado E buscar alternativas para garantir Essa qualidade de vida que é atendido pela rede municipal O programa Remédio em Casa é uma dessas estratégias Para garantir o acesso aos medicamentos Para quem tem doenças crônicas Sem precisar sair do lar É um programa que está fazendo diferença E para você ter uma ideia O paciente que passa pela consulta Numa unidade de saúde da família O SF E precisa de medicamentos Tem a receita enviada para a farmácia Que separa a medicação Envia novamente para a unidade E o agente comunitário leva na casa da pessoa Segundo a prefeitura Os medicamentos são separados individualmente Com o nome da pessoa Tudo para facilitar o acesso aos remédios A meta é facilitar a vida de quem precisa Diz a coordenadora da farmácia popular Melina Fex Em Guapimirim O time da prefeitura foi para a rua Esta semana dar um recado importante De que você cidadão não está sozinho A mensagem que a prefeitura buscou passar É que todos são importantes Que as fases ruins podem acontecer Mas é possível pedir ajuda Isso tudo por conta do setembro amarelo Falar sobre suicídio Sobre os medos e as dores É a melhor forma de superar essa fase Segundo a publicação da prefeitura Ilustrando esse movimento na cidade E diz a publicação da prefeitura Abre aspas Nós podemos ser a ajuda que o outro precisa Através de um abraço Um ombro amigo Uma conversa Vamos juntos fazer a diferença Na vida de alguém Fecha aspas Fundamental nessa conscientização Que infelizmente o número de homicídios Ainda é muito grande E o setembro amarelo Justamente para ajudar a conscientizar E nos unirmos na luta Pela diminuição desses índices Vamos agora falar de Rio das Ostras E a Semana Nacional de Trânsito É comemorada anualmente Entre os dias 18 e 25 de setembro Em Rio das Ostras O Departamento de Trânsito e a Guarda Civil Municipal Já anunciaram que vão distribuir cartilhas informativas Com orientações e alterações do Código de Trânsito Brasileiro O objetivo da ação é conscientizar motoristas, passageiros Motociclistas, ciclistas e pedestres Sobre as responsabilidades de um trânsito mais seguro Adotar novos comportamentos com o intuito de proteger a vida E reduzir os acidentes O tema definido oficialmente pelo Conselho Nacional de Trânsito Para a campanha educativa deste ano É Juntos Salvamos Vidas Também falando da campanha de trânsito Em Macaé Mais uma ação da Programação Especial Da Secretaria de Mobilidade Urbana Para este mês de setembro Comemorativa Semana do Trânsito Aconteceu nesta quarta-feira, dia 14 Estudantes do primeiro segmento Do Colégio Fundamental Da Rede Privada de Ensino No bairro Parque Aeroporto Receberam a palestra Prevenção de Acidentes Sequelas Graves e Permanentes A palestra realizada pela Coordenação de Educação para o Trânsito Alcançou 108 crianças O coordenador Leandro Laracati Destacou a boa receptividade dos estudantes e professores Pelas escolas por onde o projeto passa Os alunos do Colégio Visitado Fizeram trabalhos com ilustrações Sobre a Semana Educacional do Trânsito E a gente agora fala do restante da programação Porque nesta sexta-feira ia ter Blitz Educativa No Trevo da Areia Branca, na área de Serra do município Na segunda-feira, dia 19, tem palestra na empresa Pacific E de terça, dia 20, a quinta-feira, dia 22 Vai acontecer na cidade universitária O segundo Seminário de Mobilidade Urbana de Macaé Bom, vamos seguindo aí com o noticiário Falando de Rio das Ostras A montagem do primeiro Fest Nova Cidade está a todo vapor O evento começa nesta sexta-feira, dia 16 E prossegue no sábado, dia 17 A partir das 19h No estacionamento do Parque da Cidade, na rua Inajara Quem quiser colaborar com os projetos sociais da cidade Poderá levar um quilo de alimento não perecível para doação Duas noites de muita música Nesta sexta tem Josiel Maia Artista promissor aí da região Em seguida, sobe ao palco Frank Aguiar Com o seu show 30 Anos de Sucesso No Comando dos Teclados O cantor vai relembrar grandes sucessos que marcaram a sua carreira No sábado, dia 17, continua a festa Primeiro show vai unir dois artistas Da cidade, tem Anos de Estrada, o Nené Aldo Forró e o Bruno Santos E em seguida, Nova Cidade vai receber o charme das Flor Roseiras Grupo criado pelas irmãs Fabiola e Fabiana Garcia Que divulga a cultura nordestina por meio da música Com um repertório que inclui Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Fagner, entre outros O Feste Nova Cidade é uma realização da prefeitura com recursos De emenda impositiva da Câmara Municipal E marca o retorno das atividades culturais nos bairros Trazendo cultura e entretenimento para a população Bom, nós vamos seguindo agora para trazer uma notícia de interesse de todas as cidades Uma notícia nacional O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, anunciou o concurso com mil vagas Para o cargo de técnico de seguro social Segundo a autarquia, o foco é o atendimento ao público e a análise de processos As inscrições vão até o dia 3 de outubro Confira mais detalhes São mil vagas para técnico de seguro social para ocupação imediata Desse total, 90 são para pessoas com deficiência E 202 destinadas a pessoas negras E mais 2.300 vagas para cadastro de reserva Para tomar posse, o candidato deve ter ensino médio ou curso técnico Expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação O concurso será realizado em duas etapas Provas objetivas e curso de formação De caráter eliminatório e classificatório O salário inicial é de R$ 5.905 O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 E poderá ser pago até o dia 21 de outubro As provas objetivas serão no dia 27 de novembro As inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de outubro No site do Sebrasp Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência A ideia com o concurso é reforçar o quadro de pessoal E com isso, melhorar o atendimento à população Quem for aprovado vai trabalhar numa das 1.568 agências do órgão Responsável pelo pagamento para 36 milhões de pessoas São benefícios previdenciários a pessoas que se aposentam Por idade ou invalidez Ou que precisam recorrer ao seguro por incapacidade temporária, por exemplo Então é importante que a gente reforce a nossa força de trabalho Continuando agora com o noticiário das cidades Lembrar que a Escola Móvel de Gastronomia do Senac Como falamos aí no plantão de notícias aqui da Rede TV Mais TV Arte HD Está trazendo 250 vagas disponíveis em Guapimirim Para quem deseja se profissionalizar na área de gastronomia Vale lembrar que as inscrições começam no dia 22 Quinta-feira a partir das 10 da manhã Por ordem de chegada na Secretaria Municipal de Educação Que fica no prédio da Antiga Prefeitura Avenida Dedo de Deus 820 no centro As aulas terão início em 28 de setembro De terça a sexta-feira em dois turnos Manhã de 8 ao meio-dia e tarde de 1 às 5 da tarde Final de semana de festa novamente em Petrópolis Agora com o evento Serra Serata Que já começou e vai prosseguindo Serão dois finais de semana Vai de sexta a domingo Você vê na tela aí a programação deste sábado E a gente vai destacando que no outro final de semana O evento que é homenagem à cultura italiana Estará prosseguindo lá em Petrópolis A partir da próxima segunda-feira, dia 19 Rio das Ostras inicia uma série de homenagens Ao cantor, compositor, poeta, pintor O multiartista Dorival Caymmi O projeto de semana Caymmi nas ondas do mar Nas ondas do rádio Vai contar com exibição de filmes e documentários Sobre artista, exposição, oficinas e palestras Em unidades da Fundação Rio das Ostras de Cultura Além de shows na concha acústica E um cortejo pela orla central da cidade O grande destaque será no dia 24 Você vê aí o Dori Caymmi Filho mais velho de Dorival Que estará se apresentando Todas as atrações são gratuitas para a população Bom, vamos voltar a falar rapidamente aqui Sobre eleições 2022 E destacar a questão dos candidatos a deputado nas cidades Bom, durante essa semana Nós estivemos acompanhando o registro de candidaturas Na cidade de Teresópolis E um candidato a estadual e um candidato a federal Ainda dependem de recursos eleitorais O Leandro Neves, candidato a deputado federal pelo PP Ou melhor, pelo PR, perdão E o Will Bragança, do PRTB Que é candidato a estadual Os dois tiveram seus pedidos de registro indeferidos E agora vão recorrendo até o TSE Já o Rafa, apoiadores de Bolsonaro Que é candidato a deputado estadual Teria conseguido reverter o seu indeferimento em primeira instância E a gente vai trazer mais detalhes na próxima edição Por outro lado, em Rio das Ostras O ex-prefeito Sabino teve o seu registro indeferido Pelo TRE do Rio de Janeiro Também deverá recorrer ao TSE Sabino teria sido indeferido Em virtude de processos no qual foi condenado Por improbidade administrativa Vamos aguardar também o andamento Dessa questão judicial envolvendo o ex-prefeito de Rio das Ostras Olha, só falar rapidamente de previsão do tempo Embora sexta-feira de muita chuva Havia previsão do clima a tempo Para que no sábado e domingo O tempo melhorasse no estado do Rio de Janeiro A gente até espera que sim Porque realmente essa sexta-feira Muita chuva e muito frio Bom, vamos falar agora das notícias policiais Foi identificado o invasor dos prédios da Câmara Da Prefeitura de Teresópolis E o secretário de Segurança de Teresópolis Também o serviço reservado da PM Estão atrás aí de informações sobre esse homem Que invadiu os dois prédios O suspeito de ter furtado a Prefeitura e a Câmara Foi identificado como Leonardo de Souza e Dair Está sendo procurado pela polícia E pela Secretaria de Segurança Pública A Polícia Civil também trabalha no caso O furto teria ocorrido no dia 11 de setembro E imagens de câmeras de segurança foram usadas para que o ladrão fosse identificado Atualizando as informações iniciais de que ele teria levado um notebook Agora já se sabe que ele furtou três notebooks Após ter arrombado a Secretaria Municipal de Planejamento E a Câmara Municipal de Teresópolis Vamos aguardar aí porque a qualquer momento ele que está considerado foragido pode ser detido Informações sobre o paradeiro do Leonardo Podem ser passadas pelos seguintes contatos 190 ou 2742-7755 A Polícia Militar de Teresópolis fez mais uma apreensão de cocaína e crack No bairro do Rosário Policiais Militares dos Patanos do Subtenente Medeiros e Sargento Zagari Junto com agentes do Serviço Reservado Fizeram recursão na comunidade após receber informações De que um alimento conhecido como J157 Estaria traficando nas proximidades de um bar daquela localidade Também a denúncia dizia que ele estava escondendo drogas dentro de um cano O homem conseguiu fugir quando os policiais chegaram Mas deixou para trás o cano onde realmente estavam 84 pinos de cocaína E 44 pedras de crack A polícia seguiu ainda em buscas pelo traficante Mas ele não foi encontrado Agora vamos mudando de região Na região dos Lagos Policiais do Programa de Integração na Segurança Proeis de Rio das Ostras Participaram de uma ação conjunta Com a equipe da P2 Serviço Reservado Do 32º Batalhão de Polícia Militar Na operação ocorrida no âncora Foram apreendidas drogas Dinheiro em espécie, aparelhos celulares e um coldre Durante o patrulhamento A guarnição do Proeis ouviu disparos de arma de fogo E em seguida identificou que uma equipe da P2 Do 32º Batalhão estava em ocorrência Em ação conjunta foi realizado um circo tático Que resultou na prisão de dois suspeitos E a apreensão do material encaminhado Para a 128ª DP Um dos detidos era menor de idade Permaneceu apreendido por fato análogo A tráfico de drogas O outro que era maior de idade Foi preso por tráfico de drogas E corrupção de menores Foram apreendidas 87 tabletes de maconha 57 pinos de cocaína Um coldre 106 reais de dinheiro em espécie E dois aparelhos celulares Ainda na região dos lagos Após intensa perseguição e troca de tiros em Cabo Frio Policiais do 25º Batalhão Prenderam quatro criminosos Acusaram-os de assaltar na quarta-feira A Secretaria de Serviço Social do município A prisão aconteceu próximo A descida da ponte Wilson Mendes Segundo os agentes Dois dos homens foram baleados E chegaram a ser atendidos na UPA da cidade A ocorrência teve início Após um assalto à mão armada No prédio da secretaria Que fica no bairro Braga Os homens renderam funcionários E levaram cartões do Supera RJ Além dos smartphones Segundo relatos de quem estava no local Um dos assaltantes apontou a arma Para a cabeça da testemunha E mandou que todos que estavam no lugar Se deitassem no chão Com as mãos para cima A vítima Diz que foi horrível Prefiram não se identificar Ainda em estado de choque Os bandidos fugiram A polícia foi rapidamente acionada Conseguiu alcançar os assaltantes Houve a troca de tiros E os dois bandidos citados ficaram feridos Ninguém mais se feriu Ainda conforme os militares Todo o material foi recuperado E encaminhado A centésima Vigésima Sexta DP Os homens que não foram Atingidos Na troca de tiros Também foram detidos E levados para a delegacia Foram apreendidas ainda Uma pistola Um carregador E nove munições E a gente vai seguindo Falando ainda Da questão policial Um crime que Nos choca Do que falar Uma mulher de 19 anos Matou o próprio bebê De apenas quatro meses Isso foi na noite da quarta-feira Em Cabo Frio A mãe chegou a levar o recém-nascido Que tinha marcas de agressão E a fundamento de crânio A UPA Unidade de Pronto Atendimento Do Parque Burle Após ser acionada Pelo Conselho Tutelar A mãe levou A PM Levou a mãe Para a centésima Trigésima Segunda DP Em Raial do Cabo Onde ela permaneceu Presa Por homicídio Que triste Agora olha só Essa notícia Gente Lembra do Bruno Aquele goleiro Acusado de matar A Elisa Samúdio Bom Ele vinha morando Em Cabo Frio E Parece que Bom Vamos lá O goleiro Bruno Condenado pelo assassinato Da Elisa Samúdio Em 2010 Fugiu Com um dinheiro Carrecador Através de vaquinha online Para pagar a pensão Do filho com a modelo Bruninho Samúdio Há algumas semanas A esposa do Bruno A Ingrid Calheiro Oliveira Publicou nas redes sociais Um vídeo solicitando ajuda Aos seguidores Com o vaquinha online Já que seu marido Devia 90 mil reais De pensão ao herdeiro E após inúmeros pedidos Da avó do garoto A Sônia Moura Que possui a guarda Ele poderia ser preso Em seu desabafo A mulher afirmou Que ele ainda não tinha quantia Mesmo assim Ele posava Nas redes sociais Ao lado de um carro Avaliado em 80 mil reais E abriu uma loja de açaí Em São Pedro da Aldeia E aí ainda teve gente Que fez doação Para o cara Eu sei que o Jornal Regional Não tem esse Esse foco De a gente comentar Tantos assuntos policiais Mas o que passa Mas o que passa na cabeça De alguém Que faz uma doação A não ser que seja Parente ou amigo Do Bruno Para o Bruno Goleiro Acusado daquele crime E o cara Postando ainda Ostentando em rede social Bom O tempo passou O casal reuniu A quantia necessária Para pagar a dívida Mas não pagou Aliás Em menos de 48 horas Eles já haviam acumulado Quase 20 mil O que mostra o empenho Do público Para não ver o goleiro De novo Atrás das grades Eles só não contavam Quem caiu Nessa esparrela Que o Bruno E a esposa Iam sumir com o dinheiro Aí nem o Bruninho Que precisa Do dinheiro lá O filho Do Bruno Nem as pessoas Que doaram Tiveram o seu objetivo Só quem alcançou O objetivo Foi o Bruno E a sua esposa Bom Melhor parar Até por aqui Falando no Bruno Mas de coisa De esporte Vamos falar de futebol Que é melhor do que falar Do goleiro Bruno O Flamengo Garantiu vaga Na final da Copa do Brasil Como a gente já havia falado No Esporte Mais Mas infelizmente O adversário Não será o Fluminense Do nosso apresentador Isaac Yate Do Esporte Mais O adversário Será o Corinthians A gente fala No Esporte Mais Sobre o jogo Fluminense-Corinthians Sobre a rodada De final de semana Do Brasileirão Esporte nas cidades E também Sobre os pequenos E os grandes clubes Do Rio Tudo isso No Esporte Mais Falando em esporte Eu não posso Deixar de registrar Que nesta sexta-feira O meu sofrido América Futebol Clube Completou mais Um aniversário Parabéns A instituição E lamentável Que esteja na mão Das pessoas Que administram América hoje Gostaria de ver Pessoas mais competentes E comprometidas Dirigindo um clube De tanta tradição E com uma torcida Que não é tão grande Quanto já foi Mas que ainda é muito Fiel e sofredor Obrigado a todos vocês Que nos acompanharam Nos canais E plataformas Que transmitem O Jornal Regional Obrigado Nossa equipe técnica E até uma próxima edição E até uma próxima edição O Jornal Regional O Jornal Regional SpeedMag Centro de Diagnóstico De Serviço Completo E Clínica de Atendimento Médico Tratamento rápido Eficaz E acessível Para doenças E lesões Que precisam De atenção imediata E de especialistas Certificados Tomografia Computadorizada Ressonância magnética Ecocardiograma Eletrocardiograma Mamografia digital Raio-X digital Desentometria óssea Ultrassonografia Todos os exames Com diagnósticos precisos Faça consulta E exames com segurança Estrada do Bananal 1940 Localizado em Guapimirim Região Serrana Do Estado do Rio de Janeiro Telefone 21-263-263-16 Clinica Arroba SpeedMag Art.com.br Brasileiro Além do parâfuso Para com parafuso A menos Não precisa Preocupar Na casa Dos parafusos Você vai Encontrar Muito mais Variedade Para tudo O que Precisa Casa dos Parafusos Tem quase Tudo Tá esperando O que? Vem pra casa dos parafusos Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim Telefone 2632-4836 Casa dos Parafusos Se o perseguido for Por teu nome anunciar Se o mundo me odia Há um reino a me esperar Se o mundo me afligir Eu não vou desanimar Se quem me chamou é seu Ou eu não vou para Quem me chamou Não foi homem Nem filho do homem Quem me chamou Quem me chamou Foi Deus Vou prosseguir Eu não vou desanimar Se quem me chamou é seu Eu não vou desanimar Com Ele eu não vou Para quem me chamou Para quem me chamou Quem me chamou Foi Deus Foi Deus Eu não vou prosseguir Vou prosseguir Em seu Querer Quem me chamar Quem me chamar Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Sua vontade Sua vontade Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou ficar E nela eu vou ficar Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou ficar Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou ficar Quem me chamou Quem me chamou Não foi homem Nem filho do homem Brássia Quem te chamou Foi Deus Quem me chamou Vou prosseguir Vou prosseguir Vou prosseguir Em seu Querer Vou prosseguir Em seu Querer Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou ficar Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou ficar Sua vontade Sua vontade é doce Diga mais forte Perfeita e agradável Sua vontade é doce Perfeita e agradável E nela eu vou Diga mais forte Diga mais forte Sua vontade Sua vontade é doce Perfeita e agradável Sua vontade é doce Eu sempre E nela eu vou Vou ficar, declaro isso Quem me chamou Não foi Para se arrepender Quem me chamou Foi Deus Vou prosseguir em seu querer Um valente só fica Até outro mais valente Na casa chega Na casa chega É a Bíblia que afirma Que é impossível dois reis governar No mesmo lugar E Jesus chegou O mais valente chegou Para anular A minha sentença de morte Somente um preço muito caro De um sangue sem ficar Poderia mudar Minha sorte E Jesus mudou Jesus mudou E aquela dívida que me coordenava Lá na cruz Ela foi paga Foi Jesus que pagou O sangue derramou Eu não sou mais escravo Tudo está consumado Onde está o morte A tua vitória Onde está o morte O teu avião Jesus venceu Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Glória Jesus venceu Ressuscitou Vem me buscar o dia Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Ressuscitou Vem me buscar o dia Eu tenho amor E Jesus chegou O mais valente chegou Para anular a minha sentença de morte Aleluia Somente o preço do caro de um sangue sem pecado Poderia mudar minha sorte Sabe o que aconteceu? Jesus mudou Jesus mudou E aquela dívida que me condenava Lá na cruz ela foi paga Foi Jesus quem faltou O sangue derramou Eu não sou mais escravo Tudo está consumido Onde está a morte? Onde está a morte? A Tua vitória Onde está a morte? O Teu ar guiou Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Eu sinto o cheiro de vida Eu sinto o cheiro de vida Estou cercado de vida Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu E onde está o norte? Rato Cadê? Cadê? Onde está a morte? O Teu ar guiou Jesus venceu Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Ressuscitou E vem Eu aguardo Sua vida Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Jesus venceu E é por isso Que hoje estou aqui Tenho liberdade Pra cantar Foi o sangue A sua morte Que me deu vida 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 Hoje eu Eu tenho vida Eu tenho vida Jesus venceu Jesus venceu Vitorioso Aleluia Glória a Deus Eu estou aqui A felicidade A felicidade costuma brigar-se na pausa Quando o fôlego faltar É hora de parar E aproveitar a vista É entender que na subida O que vale não é só chegar Lembra que também há beleza aí A vida acontece Mesmo se eu cair E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol Perder pra noite E ainda brilhar Pássaro que tem Medo do vento Não aprendi voar Não é só sobre chegar É sobre aproveitar O intervalo que habita Entre a chegada e a partida Não desista de tentar Lembra que também há beleza aí A vida acontece Se eu cair E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol Perder pra noite E ainda brilhar 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 E ainda brilhar